Se desejamos que um poderoso avivamento alcance a nossa geração, precisamos desejar ardentemente uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo, então, nos é dado? Vejamos, para cumprirmos o projeto divino para o qual um dia fomos chamados, levando, então, as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento de Cristo e de sua graça salvadora, a fim de sermos testemunhas de Jesus, sendo instrumentos de bênção às pessoas, capacitando-nos para viver a vida cristã diária, enfrentando crises, barreiras, pressões, dificuldades, para vivermos diariamente com poder e autoridade, amando, servindo, cuidando das pessoas, abençoando as pessoas, a fim de participarem no reino de Deus e na igreja de Jesus, edificando e abençoando, preparando e formando discípulos de Cristo, convencendo-os, assim, do pecado, da justiça e do juízo. É a declaração de Evangelho de João, capítulo 16, verso 18. Que nosso coração, portanto, se encha de amor por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Que sejamos tão cheios do Espírito Santo que a vida de Cristo se manifeste através de nós com poder e autoridade, com santidade e justiça. Você já recebeu o Espírito Santo em sua vida? texto de Efésios, capítulo 5, verso 18, encontramos um mandamento. É enchei-vos do Espírito. E a conjugação deste verbo está no seguinte tempo, imperativo. É uma ordem, voz passiva, é Deus quem faz, presente e contínuo, é hoje e sempre. Necessidade de estarmos sempre cheios do Espírito Santo, para que tenhamos a mesma experiência de Miqueias, lá o profeta do Velho Testamento, capítulo 3, verso 8, estou cheio de poder e do Espírito Santo, era o seu testemunho. Ou de João Batista, quando Jesus dava o testemunho dele, no texto de João, Evangelho, capítulo 5, verso 35, ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Que você tenha uma experiência real com o Espírito Santo e que façamos a diferença nesta geração tão carente e tão necessitada. Que o Senhor nos ajude. Não esqueça, eu amo muito você, tenha toda a bênção do Todo-Poderoso e alcance graça sobre graça para viver nas abundâncias do Espírito de Deus que lhe é dado agora. Até já. Amo você.